A empresa Neuralink de Elon Musk acabou de implantar o primeiro chip no cérebro de um humano, mas por que isso é importante? A Neuralink está trabalhando há um tempo para criar essa interface entre o cérebro e o computador. Imagina só você controlar qualquer dispositivo com sua mente. Até então, nenhum implante tinha sido feito em humanos. Os primeiros testes foram feitos em porcos e macacos, e os macacos conseguiam jogar Pong só com pensamento. Esse primeiro produto se chama Telepathy, e segundo Elon Musk, ele permite que você controle seu telefone ou computador e através dele praticamente qualquer dispositivo. Ele também deu um exemplo. Imagina se o Stephen Hawking pudesse se comunicar mais rápido com um digitador veloz ou um leiloeiro. O grande diferencial é a promessa de revolucionar a forma como interagimos com tecnologia, principalmente para pessoas com deficiência ou paralisia.